Pré-ativação antes do teu treino de glúteo pra melhorar o desempenho do treino com uma bend elástica, mas não sabe como usar? Então presta atenção nesse vídeo. Primeiro você vai passar a bend elástica. Vai deixar ela aqui, ó, leve, um pouquinho acima do joelho, tá? Então não no meio da perna, nem aqui embaixo do joelho. Aqui em cima do joelho, bem próximo aqui, né? A articulação do joelho. Eu gosto de usar dois colchonetes assim pra ficar mais confortável, tá? Segredo aqui, ó. Ficou em decúbito lateral, assim, né? Então seja, de ladinho aqui. Vai olhar por trás do teu glúteo. E esse pé aqui, você tem que estar vendo o teu calcanhar aqui, ó, na linha do teu glúteo, tá? Então, ó, esse calcanhar não pode estar pra frente e não pode estar muito pra trás. Então nesse ponto aqui, você consegue encontrar um equilíbrio certinho pra começar a fazer o movimento, ó. E aí é só inclinar o tronco um pouquinho pra lateral. Pode apoiar a mão aqui pra segurar o pescoço. E aí você vai fazer o quê? É uma abdução. Forçando a perna que tá abduzindo pra fora. E segurem uns dois segundinhos. Esse aqui é uma maneira de você ativar o teu glúteo aqui, né? Antes do treino. Uma outra maneira é a mesma coisa, ó. Deixa o pé dobradinho aqui pra trás. Vai fazer agora com a perna esticada. E agora você faz o quê? Joga o tronco um pouquinho pra frente também, ó. E vai fazer essa mesma abdução aqui com a perna estendida. E aí E aí E aí